Vamos estar dando continuidade de onde que eu paramos, de onde nós paramos, de onde eu parei, jogando esse joguinho aqui, onde que eu parei, eu parei com um milhão de renascimento, e esses 3, 4 trilhões, eu acho, de cliques. Mas, dá para comprar um ovo aqui, de um quadrilhão, de outro evento, que eu acho que seria melhor, né? Eu comprei mais alguns petzinhos aqui, inventaram até T4, tá tudo equipado, ou não, é, tudo equipado, é isso. Eu acho que eu vou começar aqui, vivendo, bora ver o placard do Top Global, né, galera? Quem tem primeiro, tem um clique. Tá com 15, 15, 9 milhões, tem como abaixar? Tem, tem como abaixar, que é um brasileiro. Poxa, mas peraí. Eu já estou no Top Global, só que eu estou no Top 41. Rapaz, que isso? Eu pensando que o Top estava mais difícil. Então, galera, hoje, o vídeo, se eu conseguir, hoje, eu vou estar ali, galera. Ali, galera. No Top 1. Então, bora para o vídeo. Continuar, né? Primeiramente, como eu comprei mais pet, do, do, de 1 trilhão, eu vou estar fazendo eles golden, né? Pode ir pegando, golden, golden. Vai demorar um pouco, né? Que é muito pet. Oh, meu Deus. Bora lá, galera. Fazer mais pet goldens. Já fiz, acho que uns 5, né? Como eu estou contando. Galera, eu vou estar fazendo uns pets aqui, mas eu acho que quando eu comprar o pet do, 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 do ovo, ali, de 1 trilhão, eu acho que eles vão ser, tipo, um tapelão, galera, eu não sei dizer. Mais do que, mesmo eu fazendo esses aqui, dourado. Mas, bora ver, né? Nada custa tentar, assim que se fiz, não custa tentar. É, bora lá. Bora, amigo. Se tivesse um botão que se fazer tudo mais rápido, seria melhor, mas não tem. É tudo manual. Atualiza o jogo, por favor, dono do jogo. Atualiza o jogo. Calma aí. Atualiza o jogo, please. É, update. Não sei falar inglês, galera. Foi mal. Caraca, o dono do jogo vem nisso aqui. Vocês verem nisso aqui, vindo risada. Tá melhor, né? Eu só vou fazer esse pet aqui, galera, pra ver se tá bom. Deixa eu ver. Anti-equipto-bash. É. O pet mais fácil que eu tenho, ele tem... Ele tem 5.000 de forças. Eu vou estar dando um multi-delete, select algo. Será que foi? Sei lá, de álcool, enfim. Acho que não foi, não. Ah, se for manual... Eu vou fazer na pau. Galera, vou fazer uns renascimentos aqui rapidinho. Calma aí. Quero saber... Ah, não. Acho que não tem. É, galera. Triste. Então vai ser... É, já vou parar de enrolar, só vou comprar lá os baits daqui, galera. Três. Pronto. Já vou equipar. Deixa eu ver. Ué, cadê os pets que eu comprei? Espera aí. Calma aí, rapidão. Calma aí, galera. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não é possível que eu comprei um pet de um quatrilhão e ele só dá 800 de força? Aí não, meu amigo. Bora... Bora fazer renascimento aqui mesmo. A força do ódio. Ativar o auto-pick aqui. É isso aí. Agora pronto, pô. Caraca, eu achei que ia ser mais forte, pô. Foi fraco os pets aí, não. Aí o jogo trollou. E eu achando que eu ia pro top 1, galera. Hoje... Vou pro top 1 não. Aí, 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 aí é triste. Ai, cara. É, galera. Eu achei um top 1 nem a pau, galera. É muitas horas jogadas. Acho que tem que ficar. Deixa eu descer de rapidão. Eita. Eita. Travou. Voltou. Comprar mais isso aqui. Comprar mais isso aqui. Que belãozinha. Sorte. Ah, tem aqui. Nossa. Nossa. Agora sim, pô. Agora deu bom. Nossa senhora. Olha. Nossa. Agora equipe best. E aí, só pet de 5 mil. Deixa eu ver se eu já consigo fazer mais renascimento. Deixa eu subir lá pra ilha de gelo. Pra eu conseguir mais rápido. Eu vou fazer mais 10 milhões de renascimento, galera. Tá... Tá travando. Calmou. Galera. Eu achei que o top global ia ser mais, tipo, de entrar mais difícil. E tá sendo difícil, né? Porque... O cara lá que tá em primeiro tá com uma união. Talvez pode ser o ADM. Talvez pode ser alguém que jogue, né? Não sei. Não sei. Não vou julgar. Mas é isso aí. E eu só... E galera. Eu só entrei no top global mesmo porque... Eu tenho uma certeza de uma coisa. Tenho uma certeza de uma coisa. É porque, galera. O jogo tem... Não tem ninguém jogando. Só tem eu. Literalmente só eu jogando. Eu já tô no top 36. É. Top 36. Só tem eu jogando, galera. E... E o jogo só tem, tipo... No total de... De pessoas que já jogaram o jogo. Só... Só jogaram... Só jogaram 800 pessoas. Só jogaram esse jogo, galera. É um jogo legalzinho, mas... O dono do jogo deu uma abandonada. Só tem duas ilhas. E esse sped que ia vendo aqui. Pronto. Acabou. Não tem mais nada. Aí é triste. Aí é triste, galera. Aí é triste. Eu vou ficar fazendo um ranking, pô. Acho mais legal, né não? Calma aí. Galera. Desculpa pela qualidade do vídeo. Não tá legal. Eu costumo fazer mais vídeos sem narração. Mas eu tô narrando pra ver como que vai ser. É bom até que eu perca a vergonha. Que eu sou muito... Eu sou muita vergonha. Da minha voz, de tudo. Então... Vou desabafar aí pra vocês. Isso aí. Já tô no... Eu achei que ia ser mais difícil. Só achava, né? Cara, na moral, não é possível que o jogo acabe com isso não, véi. Sério mesmo. Eu tô indignado, véi. Só tem duas ilhas. Eu acho que vou procurar outro jogo pra jogar e trazer pra vocês. Talvez eu narre, talvez eu não narre, sei lá. Eu acho que a minha narração tá muito legal. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja, eu não sei. Se eu não sei lá. Eu acho que eu não sei. Eu acho que vai fazer 100 milhões aqui rapidão. É 54 milhões, bora ver se eu te siga. Bora, força filho. Força Bora Títulos Deixa eu ver se tem alguma coisa Ué Mas eu tenho tudo isso já, não tenho Ué, e onde que compram os títulos? Eu vou comprar os títulos? Ué Agora não estou entendendo mais nada Deixa eu descer lá de novo Estou incrédulo até agora Não é possível Deixa eu comprar mais títulos Vai ser rapidão, tome Tome, 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 tome E já acabamos o dinheiro Rapaz Bora ver agora Ó Ó, seis mil Seis tá, é Eu tenho o que falar Não sei o que falar Travei galera Não sei o que falar não O jogo acabou aqui pra mim já Eu penso que tinha coisa pra mim fazer Tá miserável Que ia ser top Que ia ser aquilo Bom, o jogo já acabou Acho que é difícil Atualize o jogo, dono Por favor É, que caro galera E 3x1 até O jogo é legalzinho Mas Já acabou tão rápido assim Não é possível Deixa eu fazer mais renascimentos aqui 10, 10 milhões Eu vou terminar Vou fazer 100 milhões de renascimentos Vou ver em que top que eu entrei E é isso Não tenho mais o que falar não Os pets daqui também são bons Deixa eu comprar um monte E depois eu vou captar lá Pra vocês verem Como que é Deixa eu só enchar a mochila Encher rapidinho Porque a velocidade que abre Não tá escrito Aí ó Já encheu Vem que rapidinho Mais 10 milhões Aí Chega assim Bora descer lá Uff Uff Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não 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 tem mais nada Não acredito que Acabou aqui Não, não acabe não O jogo Por favor Moleque Cara doente Gritando essa zona Esse petzinho que eu comprei lá Daí É só bom Não Não são bons Bora ver No que top eu fiquei Galera Primeiramente aqui Top de Robux Não vou entrar Nem a pau aqui Top 1 1.900 Aí depois vem eu 1.58 É top 6 Galera Pelo menos tô num top Top 6 É Pessoal Tô brincando É Poder de pet Mano Como cara Como A pergunta é como Eu tenho um poder de pet De Só 133 mil O top 1 2 bilhões É ATM Não é possível Pô Aqui Em tempo de jogo Eu joguei Quanto só Deixa eu ver se aparece 45 minutos E já zerou o jogo Já tô no top global É Exa Ouza aberto Eu não vou estar aqui Na pau Eu não abri muito Lá ele É Top Que tanto brasileiro na minha frente Um top de belzinho Renascimentos Ah galera Em renascimento Não vou entrar não É muitos Ah não entro Top 28 Total de cliques Que eu já tava vendo Ah Calma Top 29 Galera Top 29 Chega na É É Top 28 Quando atualizar Vou estar no top 28 Pô não Deixa eu ver Não Dá pra passar Galera Vai atualizar Já já Calma aí Fazer mais renascimento Isso aqui Pô É isso Tem a calma Vamos ver Assim É rapidão Galera Desculpa Pelo silêncio Que eu não sei o que mais falar Galera Literalmente Pra mim Já acabou tudo Se quer ter mais coisa no jogo Falei Pô Vou gravar amanhã Vai ter mais coisa E cheguei aqui E Sei que Acabou tudo Pronto Só isso Obrigado Do jogo Pelo conteúdo Mas não deve ser Pra criar um jogo Né galera Se não Esse vídeo Já tá bem longo Se for Eu tiro Quanto tempo Eu tô com 14 minutos Vai ser bom Viu Pra eu tentar tirar O barulho de ventilador É isso aí Continuar Filme forte Aqui Talvez eu Faça um vídeo Sem narração Galera Tentando pegar top 1 Talvez eu Faça um vídeo Sem narração Aí eu posto Aqui no canal Acho que Fica mais legal Não sei Galera Talvez eu procurar outro jogo E tentar Gravar aqui Com minha voz Passar pra vocês É É 400 milhões E top de Cliques 7 5N Tô indo pra 8 8N Vou descer Descer agora Já atualizou Né E eu fui pra top 28 Era pra estar na frente Vai atualizar de novo Agora eu vou Agora eu vou pra top 25 É Top 25 É isso galera Vou me despedir De vocês por aqui O jogo acabou Já Na verdade Não acabou Se eu fosse Tentar Zero O jogo Ia ser Que não Seria Nascimento Né Nas classes No caso Mas Sei não Sei não Galera Sei não É isso galera Vou estar encerrando o vídeo por aqui Se você gostou Deixe o like Se inscreva Bora esperar atualizar Aqui Olha aí Que top mais Vai Top 25 Aí Top 25 Eu aqui Pra vocês verem RNQ Vou apertar mais de cima Top 25 Do jogo Top 1 Tá muito avançado É isso Acabou Muito obrigado Vou procurar outro jogo Pra até ver pra vocês É isso Valeu Falou E é nóis